Bom cara, vamos fazer um load control aqui com o Richard na pilota Tem muito carro aqui na rua, pera aí Deixa eu passar galera Mas para aqui ó, para aqui Deixa eu passar o carro Aí já dá, aí já dá, vai Vai, já tá no Sport Plus Como é? Pé no freio, todo Segura até aparecer a load control no painel, vai Pera aí que tem um carro passando aí Puta, é violento aqui, vai Nossa senhora, velho Dá dor no pescoço, cara O celular foi lá no teto Quando você estava para frente, você não ia ficar com boa consciência É um tom, velho E olha que o load control ainda demorou um pouquinho Ele apita, você viu que ele dá um sinal no painel? Ele, eu ainda Sensacional, cara E aí, velho Você sabe, o primeiro load control da vida a gente nunca mais esquece, velho Cara, que violência, velho Tira esse modo louco aí que ele fica dando muito tempo Bom, o modo vovó vai no mercado E aí, agora virou um sedão É, agora virou o carro do titio Aí, para aí no posto que agora é minha vez, pô Abraço, galera